Se eu morrer, eu ganho, mas os Hokages vão ter que matar o Léozão. Mano, tá errado, tá errado. Se eu morrer, eu ganho, mas os Hokages tentam me impedir. Literalmente é isso, galera. Hoje estamos aqui com mais um vídeo com essa galera aqui, que são todas Hokages. E caras, hoje, literalmente, velho, vocês vão ter que me impedir de morrer, mano. O que vocês... Ô, 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 começa assim não, velho. Ó os caras, mano, que malucos, mano. Ó, então já que vocês... Daqui tu não sai. Mano, já que vocês já estão desse jeito, eu já vou ligar aqui o temporizador pra a gente começar o bagulho, mano. Ó, inicia aí, cinco minutos. Cinco minutos, vamos lá. Valendo, mano. Vocês têm que me impedir aqui de morrer. Ô, os caras já estão me dando tapa, mano. Cuidado, ele me mata. Ó, cadê? Cadê o Luzão? Cadê o Luzão? Mano, ó. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ó, Luzão é uma safada, mano. Ó, cuidado aí, mano. Luzão, calma, mano. Eu sei... Mano, você não quer morrer, não, mano. Vamos conversar, calma. Calma, eu vou... Mano, é lógico que eu quero morrer, mano. Calma aí, velho. Não, ô, Luzão, você tem que ter... Mano, eu vou apertar o meu teu psicológico. Sabe por que você não quer morrer? Ah. Senão você vai ganhar um negocinho que o amigo meu tem. Ah, filho da mãe, mano. O que que eu vou... Como assim? Um negócio que o amigo meu tem. Você não vai querer, hereditário. Hã? Mano, olha as ideias, ô, Léo. Calma aí, mano. Eu não aguento, mano. O que o cara tá falando? Esse cara é doando, Luzão. Mano, esse cara é muito doido. Mano, é um probleminha que o amigo meu tem, inclusive tá... Vô, moleque. Ah, não, mano. Ah, não, mano. Mano, volta no Luzão. Cadê ele? Tá no spawn. Já morri, já morri, já morri. Ele já morreu. Já acabou, mano. Já acabou, mano. Literalmente, velho. Passou um minuto, velho, da primeira vez, tipo, que vocês tentaram, tá ligado? Bom, mano. Tipo assim, como foi muito tranquilo, eu vou tentar pegar um modo mais difícil, tá ligado? Pro próximo round, tá ligado? Então, rapaziada, vamos lá pro próximo? Bora. Bora lá, então. Bora lá, mano. Já de segundo round. Já foi 1x0 aqui pro pai, mano. Então, vamos que vamos. Tá, galera. Olha só, mano. Já estou aqui com o cronômetro na mão. Vou começar o bagulhão. Então, cara. 3, 2, 1. Iniciei. Vamos lá. Deixa eu tentar sair daqui, cara. Daquele jeitão. E, cara, olha o que os caras já estão arrumando, mano. Os caras já estão tacando os bagulho e tudo. Agora, galera, eu estou com o modo Byakugan Tsutsuki. Então, tipo assim... Onde ele sumiu? Caraca, boa. Mano, agora é muito mais difícil eu morrer. Então, vamos lá, galera. Tenho 120 de vida. É muita coisa. Então, vamos lá. Vai que eu consigo, cara. Bom, eu vou tentar morrer, cara. Vou tentar morrer, sim. Beleza? Não, velho. Ih, luz da mãe. Ah, o cara vai encher o saco com esse bagulho. Ah, mano. Esse bagulho é difícil, velho. Esse bagulho vai ser difícil, velho. Quem pegou esse negócio, mano, do cheiro até esse aí? Sei lá, mano. Acho que foi esperto esse cara aí, mano. Mano, acho que foi... Esse ganchinho é o maior tatão, né, mano? Ô, meu Deus! Quem é isso aí, ô? Os caras entraram aqui junto comigo. Meu Deus, o que aconteceu? Tá, calma. Deixa eu vazar, mano. Os caras tá tudo. Não, 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 não. Já tô com 89 de vida, mano. Boa, pera aí. Eu não posso parar de perder vida, pá. Tá, mano. Realmente vai ser muito mais difícil agora. Mas eu não vou desistir, não, velho. Lembrando, mano. Vocês podem me colocar no camu e qualquer coisa. E lembrando também que esse vídeo foi inspirado do meu parceiro Hydro, mano. Que o vídeo que fazia esses vídeos, assim, de se eu morrer, eu ganho, tá ligado? Então, mano... Tem que colocar você na canoe? Como assim? Cabo, cabo. Na canoe, na canoe, não. Oxi, mano. Não tenho poder pra colocar você na canoe, não. Tá, vou começar a jogar lá, vem. Ah, boa. Beleza. Mano, cadê? Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Ele tá onde? Ah, os caras me viram. Droga. Aí. Boa. Beleza. Cara, eu tô com bastante vida aqui, mano. Tô com bastante vida. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Não, 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 não. Ó, vamos perder, hein. Ah, filho da... Mano, ele não tentou fazer isso, não. Tentou mesmo? Ah, mano. Porque, tipo assim, você... É, porque vocês demoraram ainda, tá ligado? Pra fazer os bagulhinhos, então... Você aqui ia fazer isso logo com o Bruno, não, velho? Ah, não, velho. Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, mano. Ô, Luizão, já foi melhor aí, Luizão? Já foi melhor? Ah, velho. Filhos da mãe, mano. Droga. Meu Deus, meu Deus. Vou vazar. Ó, Luizão fugindo. Luizão fugindo. Era o Leona. Era o Luizão. Não, 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 velho. Você tá me prendendo, velho. Tá me prendendo, mano. Ah, não, mano. Deixa eu ver, mano. Dois minutos e meio já, velho. Caraca, meu Deus. Não vai, não vai conseguir. Meu Deus, mano. Se eu não conseguir, eu vou fazer o meu apelo final, tá ligado? Filhos da mãe. Opa, Luizão. Nossa. Caraca, boa. Isso, bate, bate mim, bate mim, bate mim, vai. Isso. Ah, os caras estão aqui perdoando a vida, não tem como ficar aqui, velho. Calma. Eu vou me afogar, velho. Meu Deus, velho. Não vai, Luizão, não vai, Luizão. Ah, mas vocês são chatos, hein? Meu Deus, velho. Filhos da mãe, mano. Ó, agora vai. Aí, prende, prende. Prende, 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 prende. Prende, prende. Boa. Ah, mano. Meu Deus. Mano, eu tô preso aqui, velho. Que que é isso? Eu preso, velho. O que tá acontecendo, velho? Eu, 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 eu. Boa, boa. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, ele saiu. Boa. Um minuto e meio que eu tenho pra me matar, velho. Droga. Não tem, Luizão, não tem. Um minuto e quarenta e cinquenta, na verdade. Por aí. Não tem, ele não vai conseguir. Droga. Mano, mal que o meu bagulho voa, velho. Eu odeio isso. Nossa, mano. Por que que eu tô comendo comida, velho? Não é pra tá comendo, não, velho. Calma, calma. Ah, velho. Calma, calma, calma. Nossa, mano. Nossa, vocês são chatos, hein, velho. Meu Deus do céu, velho. Ué, irmão. Ai. Morri. Morri. Nossa, mano. Boa, beleza. Tá bom pra mim. Mano, eu morri. Boa. Mano, meu Deus do céu. Que modo chato, velho. Calma. Mano, eu vou tentar meu último apelo, velho. Tem um minuto ainda, velho. Calma. Ai, não, mano. Calma. Me mata, bicho. Me mata, bicho. Quê? Cara, tem um tapa no biju? Aqui, ela nem alugou, galera. Tá em... Nossa, velho. Isso, boa. Calma. Não, não, não. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Eles vão morrer, eles vão morrer. Mano, como é que vocês matam a biju tão rápido assim, velho? Me bate, sai quem? Vai, bate, sai quem? Boa! Ah, não. Caramba, mano. Faltando 42 segundos, mano. Boa, velho. Ah, só na melão. Boa, rapaziada. Meu Deus do céu, velho. Só na 40 segundos. Caras, foi bem difícil esse round, de verdade, mano. Foi bem difícil isso aqui, cara. Os caras estão jogando muito bem. Mas, velho, olha, faltava literalmente 20 segundos agora, velho. Os caras quase ganharam. Mas, bom, vamos de último round aí, rapaziada? Bora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora de último aí, mano. Meu Deus, mano. O que vocês estão fazendo, velho? Ô, ô, ô. Minha estratégia foi iniciada. Ah, não, velho. Calma aí. O bagulho nem começou ainda, velho. Aqui não sai. O bagulho nem começou ainda. Vai tá, mano. Eu vou iniciar aqui então, velho. Calma. Espera aí. Ah, não, velho. Aí é complicado também, velho. Só não mata ele, galera. Só não mata ele, velho. Caralho, gênio, 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 gênio. Ah, velho. Ah, mano, tá valendo. Vamos dar uma noturna na gente aqui, gente. Ah, não, velho. Nossa, ele fugiu, rapaziada. Ele fugiu. Não bota água, não. Não bota água, não. Porque a gente morre afogado. Ele fugiu. Ele não fugiu, não. Ele tá ali em cima. Vamos usar aqui, velho. Eu morri. Mano, ele tá batendo a gente. Cuidado. Deixa ele lá embaixo, velho. De lá ele não sai. Vamos usar aqui embaixo, cara. Vem aqui, vem aqui. Vixe, eu vou usar ele aí. Ele tá se matando, mano. Ele vai se matar. Oh, valeu, Bruno. Não, valeu, Bruno. Ele ia se matar lá embaixo. Ele, ele, ele. Ele já tava com 62 de vida. Mas olha, nossa, mano. Não, calma aí, mano. Aí vocês estão escamando também, né, velho. Cadê ele? O que que tem escamando? Não, ele não deu. Ele ia do seu outro lado, mano. Cadê ele? Ah, tá aqui. Aqui, tá aqui, tá aqui. Que escara chato, hein, mano. Que escara chato, velho. Prendi. Ah, não, velho. Nossa, mano. Ah, não, mano. Os caras tá sentindo... Ele foi embora, ele foi embora, foi embora. Ah, não sei mais. Tá ninguém, velho. Eu tô perdido aqui nessa vida, mano. Ah, o Luizão ali, mano. Onde é que ele foi? Onde é que ele foi? Lá na frente, lá na frente. Boa. Calma, eu vou pegar ele na contramão. Na contramão? Na contramão, mano. Cadê? Mano. Cadê ele, velho? Eu não sei quem é o Luizão. Mano, a única forma de fugir é assim, velho. Porque não tem como. É a única forma de fugir é assim, velho. Mas cadê esse cara? Aqui, aqui, aqui. Com o pergaminho de gancho na mão. Aqui, tá aqui, tá aqui. Não, esse aqui é o Luizão, eu acho. Não, é o Luizão, Luizão. Ah, tá. O Luizão tá aqui. Droga, droga, droga. Achemos, achemos, achemos. Olha, ele foi aqui. Achei. Lalo, eu tô fugindo. Ele foi lá. Achei, achei, achei. Ele foi lá. Ele foi lá. Aqui, cara, aqui. Ah, mano, que esse cara é chato, moleque. Não acredito. Eu tô perdido, velho. Aqui, achei. Nossa, mano, tem que você entrar pra caramba aqui, velho. Boa. Pelo menos eu não consigo nem correr mais. Aí, vou lá. Nossa! Mano, o que esses caras estão falando? Mano, ele te bomba do Raikage, mano. Que isso, mano? Onde é que eu tô? Olá, mano. Esse cara foi tudo... Meu Deus, velho. Ele tá muito rápido. Ele tá com uma do Raikage, acabei de ver na mão dele. Sim, mano. Por isso que eu sou rapidão, velho. Tá ligado, né, mano? Ah, não, velho. Mano, por que eu tive a impressão de que alguém tentou me lançar no Kamui, velho? Cara... E por que eu acho que esse aí é o Garcia, tá ligado? Olha eles ali rapidão, mano. Olha o Garcia, ativa o Kamui. Ativa o Kamui, Garcia. Vai. Vai. Aí, puxa. Ativa, prendeu, prendeu. Não, não, não! Ficou puxado. O quê? Não foi, não foi, não fui. Não, me prendi! Isso aqui. Boa, vaza, vaza. Ele foi, agora foi, não foi? Ele foi, eu acho. Ah, eu fui! Eu fui. Eu tô aqui também. Eu tô aqui? Eu tô aqui. Agora ele não sai, mano. Mano, a gente tá na loja Kamui. Sai pra lá. A loja é da Kamui. A loja é da Kamui, estamos aqui. A loja é da Kamui. O quê que é Kamui? Ei, reza, não vai. Eu tô aqui, eu tô aqui. Aqui. Meu Deus. Eu tô trocando lava nele mesmo. Relaxa, relaxa. Tem porção de resistência. Relaxa que eu tenho água! Eu tenho água! Eu tenho água, não! Ah, não, velho, eu desespero. De elimeração. Luizão, você não vai se matar, não, Luizão. Não, eu me prendi! Nossa! Bate, Sam Goku. Mano, o segundo bar, ele falou no... Mano, os caras... Ah, o cara tá de sabre, mano. Filho da mãe, mano. Mano, isso aqui nem Star Wars, não, mano. Nossa! Mano, o cara pegou o sabre de luz, mano. Nossa, velho. Olha, Luizão, já desistiu. Vai, Kurama, vai, Kurama. Bate! Vai, Galera. Prende ele, prende ele, prende ele, velho. Prende, prende, prende. Vocês me prenderam. Ele saiu! Ele saiu, ele saiu. Vai, Sai Ken. Vai, Sai Ken. Ah, não, velho. Ah, os caras estão tudo de sabre. Vai ser difícil nessa. Gente, pelo amor de Deus, não bate nele. O cara entrou na minha frente quando eu fui matar o Sai Ken, mano. Ah, o Garcia. Pô, Luizão, calma lá. Isso não deu não, mano. Essa partida tava ganha, Garcia. Faltavam 25 segundos pros caras ganharem, mano. Literalmente. A partida tava ganha, Garcia. O cara foi pra um lado, eu fui pro outro. Na hora que eu fui matar o Sai Ken, o cara apareceu na minha frente. Ah, não, mano. É agora eu rachei demais, mano. É, mano, não deu pra vocês. De verdade, cara. Eu ganhei três. Ganhei as três, mano. Ah, Luizão, tecnicamente, você tinha que morrer, velho. Tipo, ah, velho. Mano, a gente perdeu pra você. Olha, ó. Porque tava sem essa partida. Deu o tempo, mano. É, mano, foi literalmente isso, mano. Se vocês gostaram, deixa o like, não se inscreve, ativa o sininho. Passa no canal dessa galera toda aí. Do Bruno, do Garcia, do Léo e do Reis, mano. Mano, porque os caras ajudaram. É Reis ou é Renan, né, mano? É Renan. Pô, mano, calma. Desculpa, desculpa, mano. Cara, confundi aqui. Oi, Zona. Passa lá, eu ainda tô saindo em card. Tamo junto. É nóis!